Obrigado, obrigado, Márcia, obrigado, Alexandre, pelo convite. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado. Obrigado, Márcia. 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 Eu falei, putz, o que é programação da HTML? Não sei, mas paga 30 dólares a hora, vai ser legal. Aí eu desci, foi na plataforma da livraria que tinha na esquina e tinha o livro Aprenda HTML em uma semana, primeira edição. Era que eles fossem assim, segunda, faça isso aqui, terça, faça isso aqui. Aí eu peguei o livro, como sou vagabundo, eu li o livro inteiro, o livro era terça-feira. Peguei uma página que eu tinha feito, que não tinha nenhum link, era só um rolo assim, não tinha tabela, né? Aquela era uma página muito, né? Botei de baixo tudo, botei um disquete, como se não queira o FTP. Não tinha Wordpress, não tinha blog, nada, isso tudo é muito novo, perto do que era na época. E aí, fui lá na porta dos caras, e aí eu falei, ah, você sabe aí, tudo que é... Falei, rapaz, eu vi aqui um trabalho que vocês estão oferecendo, sabe programar HTML? Sei. Você pode começar agora? Eu falei, você não quer ver o trabalho que eu fiz? Não, não precisa não, pode começar agora? Posso. E assim começou a minha vida com o trabalho de internet. E desde então, enfim, não tinha ninguém, eu não conheci nenhum brasileiro que trabalhava com a internet no nosso ano de 1985, ninguém. Para ser mais assim, absolutamente honesto, tinha duas pessoas, o último atalho é amigo delas. Uma era o Jato Wechat, que estava lá em São Paulo, é diretor de transação da rede. E a outra, a Tatiana Pilosof, que trabalhava lá hoje o dia. E não tinha ninguém que mexia com esse trabalho. Então, eu fiquei dois anos nos Estados Unidos e terminei meu curso e resolveu voltar para o Brasil. Em 96, dizendo, ah, vai ser legal voltar para o Brasil, porque ninguém entendia esse negócio. Eu vou chegar lá, vou te mandar prender, matar, arrebentar, né, você ou bando, bando, bando no negócio. Só que tinha um problema, eu cheguei no Brasil e ninguém sabia o que eu estava falando. Então, eu abri uma empresa de internet, ligava com as pessoas e assim, não, eu sou uma empresa de internet. Não, eu tenho TVA, ligava na minha casa. Nem sabia nem o que eu estava falando, né. Enfim, foi uma aventura muito legal. Devolou um bocado de tempo para as pessoas começarem a entender. Acho que até hoje a gente está aí brincando disso. Muita história legal, meio comigo, páginas do Ronaldinho, páginas do Romário, enfim, muita coisa legal. Eu fui visitar a agência, fui, mudei para São Paulo em 2000 para ser diretor de ceração da Vennorque. Eu tinha avisado uma agência na Vennorque, mas eu não sabia o que era propaganda. Seis vezes eu tive a diretor de ceração da Vennorque, agência de propaganda do país, por causa da internet. Abri minha agência, depois chamava 10 minutos. Vendi minha agência para uma outra agência lá na Vennorque. E, no começo do ano passado, eu resolvi abandonar tudo isso. Diz assim, agora eu vou mudar de mão, vou para o mobile. E entrei no Vennorque, vou contar um pouquinho para vocês dessa história. Mas a minha surpresa, quando eu cheguei no Vennorque, eu achei que era muito diferente. Porque agora eu ia mudar de áreas, eu vi que era tudo igual, assim que eu tinha feito. O que é muito bom para lá, porque eu posso ajudar, mas eu até não achei que ia ajudar. E, por outro lado, contribuiu um pouco com a minha compreensão e entendimento do que está acontecendo no mundo, do ponto de vista de comunicação, de mudanças de tecnologia, que era o que eu queria compartilhar aqui com vocês. Contei para vocês, normalmente eu nem faço essa introdução da questão da vida profissional, acho que não é relevante normalmente para as pessoas, mas como estamos aqui entre professores, alunos, estudantes, etc., eu acho que é sempre legal ver o que eu estava comentando também. Para mim, me fazia muita falta. Imagina você deveria trabalhar com uma coisa que não existe. O cara que dava aula na VNL em um avestrado, lá, ele sabia talvez um mês a mais do que a gente. Porque é um negócio tão novo que um cara que dava aula, ele sabia muito mais do que a gente. Então, é muito legal por um lado, difícil por outro. Então, eu fico muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar um pouco até da carreira, da vida profissional. Porque essa estrada que eu fui trilhando, sempre me faltou muita gente, muito referências na mesma área. Eu tenho referências excelentes de profissionais de outras áreas, que sempre foram meus gurus profissionais, e que eu, com quem eu esteja, acho que vão acontecer muito boas. Mas faltava alguém que fosse, pô, essa cara está fazendo o que eu já vi, faz o que eu estou querendo fazer, e lá podemos contar um pouquinho, como é que foi a vida do mundo. Então, o que eu queria falar para vocês, das mídias digitais integradas. Esse é o tipo que eu estava trabalhando hoje, do celular de TV sem escalas. Não vou, evidentemente, fazer já mal, mas eu só quero contar para você um pouco do que é isso. Hoje, é um grupo de empresas, várias empresas que têm a ver com esse mundo de aplicativos e de mobiles, uma série de coisas que vai nessa linha, que hoje é um grupo muito grande, se associou ao grupo do RBS, aí em 2008, que é um grupo também da Latina. Somos 220 funcionários, amanhã a gente está embarcando de manhã para a costa do Saúde, fazendo o primeiro encontro de funcionários lá na loucura. Ninguém nunca fez esse encontro, e está todo mundo muito animado nessa história. E a gente está aí em alguns status presídios. Só vou contar um pouquinho mais depois ao longo da história. Então, eu queria começar aqui falando para vocês o raio-chefe do mercado. E eu vou falar para vocês muito hoje de internet coado. Depois vocês vão entender porque eu estou falando de internet coado. Porque eu acho que quando a gente está falando de internet, a gente está falando de Wi-Fi, de... Hoje a gente chegou aqui... O nome do outro rapaz? Marcelo. 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 Eu estou falando de coisa muito preocupada, digo que só a internet acaba. Eu estava super preocupado. Answeraram, tudo bem, nem confio nessa imagem da internet, inacabada por esse treто, mas sempre me deixa na onda. Não quero assim disso. Ele estava tão preocupado. Porque ele trabalhou muito com que a internet funcionara. E com que o internet estava funcionando. E que só tinha a internet a cabo. Vale tudo por... E quando a gente fala de internet móvel, é uma internet que não tem nem falar de Wi-fi, uma internet em qualquer lugar. E essa mudança está acontecendo de forma muito significativa. que está acontecendo muito rápido ela está acontecendo a cada minuto a cada hora é uma revolução que está acontecendo hoje aqui no Brasil mas deixa esse cara que vocês conhecem contar para a gente agora, a mão dela é um serviço ao qual os brasileiros aderiram com o menor de entusiasmo nos preços ainda assustam, mas devem cair Simone não abre mão que está conectada até no trabalho Rafael também não sai de casa sem o aparelho temos os e-mails pessoais os e-mails da empresa faz parte da vida hoje em dia um estudo mostra que a banda larga móvel é o serviço que mais cresce no país já está à disposição de 84% da população em 2010, o Brasil tinha 20 milhões de aparelhos conectados no ano passado, o número dobrou é como se 38 pessoas por minuto chegassem para navegar somados os dois primeiros meses deste ano, já são 47 milhões de acessos 2012 deve fechar com 70 milhões de celulares e tablets com banda larga especialistas em telecomunicações dizem que os números poderiam ser ainda melhores eles apontam uma barreira para o crescimento da internet móvel no país os preços dos aparelhos de acordo com o estudo são os mais caros da América Latina por causa dos impostos o smartphone brasileiro é até 40% mais caro Vinicius quer comprar um tablet entrou na loja, pesquisou vários modelos mas desistiu ao ver os preços a ideia é cooperativa ou a gente, sei lá, algum amigo vai viajar pega para fazer junto ou mesmo em viagem se sai do Brasil, você já consegue ver se melhor o especialista diz que a tendência no Brasil e no mundo é de queda nos preços porque a produção e as vendas de aparelhos devem aumentar e a competição entre os operadores também pode preocupar o custo dos planos o mercado brasileiro celular está entre os cinco mercados mais competitivos do mundo a gente tem quatro operadores com cobertura nacional e uma quinta chegando aí até o final do ano bom, vou olhar aqui um pouquinho mais eu estou vendo essa informação olha aqui, o Brasil hoje tem mais linhas de celular britânico a gente está falando de 250 bilhões 250 bilhões de chips só que tem um problema que 250 bilhões de chips só tem 194 bilhões de brasileiros como é que pode isso? as pessoas que conheciam um chip é tipo moeda você vai lá para o troco chega em casa e vai lá para o HP estão comprando chips o chip jogando na gaveta como é que isso se explica? isso explica por causa de aparelhos comércios aqui esse é um famoso chininho chinês não tem preconceito com chinês porque se vocês pegarem o Android de vocês o iPhone de vocês o Nokia de vocês se for olhar atrás eles são todos produzidos na China a diferença é o design a diferença é a engenharia o problema é que a produção chinesa não tem nenhum problema mas esse aparelhinho daqui olha ele tem algumas coisas interessantes em primeiro lugar cabem 4 chips por que alguém tem 4 chips no aparelho? aí vem a explicação 80% dos telefones no Brasil hoje em dia esses chips que a gente viu 250 milhões são linhas pré-pagas o gasto médio com o telefone celular no Brasil é de 12 reais por mês por que? qual é o milagre que você consegue fazer? a TIM vai lá e diz assim de TIM pra TIM você fala de graça a Claro vai lá e diz assim de Claro pra Claro você fala de graça a Oi fala de Oi pra Oi e a Vivo de Vivo pra Vivo as pessoas compram chips de todas essas operadoras e ficam trocando de aparelho de celular né fica trocando chip eu tenho 2 aparelhos ou compra um aparelho desse que tem 4 chips e marca assim o caderninho minha tia é TIM a minha mãe é Oi a minha namorada é Claro e vai trocando de acordo com a pessoa que você vai falar pra não pagar basicamente é um celular porcaria? de jeito nenhum olha aqui são 4 chips que você pode usar ao mesmo tempo GSM desbloqueado teclado querte despertador antena calculadora galerado cheio de busca de contatos Bluetooth acesso à internet download de jogos imagens e tudo de campainhas receptor de TV duas câmeras digitais um digital foto né foto MP3 MP4 Play som rádio FM e jogos quanto custa esse aparelho? 200 reais o que dá mais? 100 reais quem dá menos? 50 reais? é 2 é a questão de 2 em 3 quanto custa? 250 99 de 90 em 10 vezes 9,96 euros tá? isso é uma exclusividade desse tipo de aparelho? não o menino vai que tava falando de aparelho de telefone celular com os macros para cá é verdade com o iphone cai isso com o galaxy enfim né o dos mais né o do samsung galaxy cai isso mas você tem telefone android hoje a partir de 200 reais e você tem computador a partir de 900 reais guarda essa informação na cabeça que eu vou voltar para a vida bom olha aqui outra informação importante a banda larga móvel já passou a banda larga fixa no Brasil a gente já tem mais gente acessando a internet em movimento nem o wi-fi nem o 3g do que a internet do banda larga do que a internet fixa tudo bem a gente vai falar que a banda larga não é uma banda larga no Brasil é uma banda estreita né porque ela é muito ruim mas o fato que a banda larga móvel ou banda larga estreita tá mais ou menos do mesmo na categoria não é muito pior o fato é que do mesmo jeito que quando você tem uma banda larga em casa e vocês não vão lembrar disso que todos vocês já nasceram com não se lembram provavelmente de ter internet descarga em casa lembram? bom quem lembra de internet descarga em casa era assim peraí que eu vou acessar a internet aí é o barulhinho da conexão e você fazer tudo mais rápido possível que você tinha que fazer rápido que você tinha que desligar o telefone primeiro que você estava ocupando a linha no telefone e segundo que você estava gastando quando você bota uma banda larga em casa por mais estreita que ela seja a sua relação com a internet muda começa a ligar o dia inteiro você fica no facebook o dia inteiro você está no dia inteiro está todo o dia inteiro a sua mão a mesma coisa acontece quando você coloca uma internet com 3G ou pano de dados no seu telefone quando você não com o smartphone então é uma mudança de comportamento absolutamente instantânea e o que está acontecendo é que para as operadoras e essa é uma informação importante isso tem sido uma necessidade aqui é o crescimento de receita em dados e aqui é o crescimento de receita em voz o que esse gráfico quer dizer? quer dizer o seguinte no ano de 2010 a Vivo Aoi tinha agora não ganharam dinheiro vendendo o plano de voz e SMS estão ganhando muito porrônico que deu um pouco mais de Gaia-OE já ganhou o mercado não é que enxerga por quê? porque eles estavam fazendo planos de Tim para Tim não paga de Oi para OE não paga de Vivo para Vivo não paga aonde eles vão ganhar dinheiro? no plano de dados aqui ó 63% de crescimento 40% de crescimento por quê? porque para você acessar a internet usando um celular ou um iPad ou um netbook que usa que usa cartão 3G não importa ou com aquele mod de 3G da casa você contrata um plano que você não tinha lembra? lembra? eu falei que R$12 era R$12 e você paga R$29 por dia ou agora você tem plano de R$9 por mês para acessar a internet através do seu dispositivo no ano ah isso é bom ou ruim? pense o seguinte muita gente sem computador em casa o computador custa R$1 R$800 R$900 a maneira que eles tinham essas pessoas tem ou tinham de acessar a internet é ali no mal-and-house onde eles pagam R$1,50 a hora então você troca R$1,50 a hora com R$29 o dia quando você está usando o dispositivo de um ano e a barreira de entrada cai de R$900 R$800 a R$900 do computador para R$200 que numa operadora pode virar um plano de R$10 em 40 vezes uma coisa que paga bastante bem então o que está acontecendo? está acontecendo essa explosão de venda de planos de 3G como a gente viu começo do ano passado a gente estava em R$18 milhões no final desse ano a gente teve que chegar em R$70 R$10 milhões quantos usuários de internet parada agora essa expressão tem internet morada ou internet parada parada no computador quantos usuários de internet parada a gente tem no Brasil você sabe? tem que saber na porta da linha acionado com o t-mail R$90 milhões que me acessa a internet fixa internet na da hora R$90 milhões eu já estou com quase o mesmo número vou estudar quase o mesmo número de gente em movimento que a internet mora no fim do ano do que a internet faça então essa é uma realidade que está transformando o mercado e eu estou falando e decidi inclusive trazer esse tema para vocês hoje porque vai afetar diretamente o mercado de trabalho no qual vocês já estão inseridos e vão se inserir nos próximos dias quando eu falo de dispositivo com acesso a internet nova eu não estou falando só de celular estou falando de dispositivo de todos os tamanhos de telas de todos os tamanhos a gente vai falar mais disso depois hoje a gente está vivendo o que pode se chamar o mundo de telas e eu estava contando para vocês que eu fui trabalhar com mobile e eu trabalhava com web e esse cara web e mobile são duas coisas completamente antárticas claro trabalho com web não trabalho com mobile são coisas diferentes completamente diferentes essa sensação que a gente tem ou esse conceito que a gente tem na nossa cabeça ele ainda está muito forte mas ele vem da época em que os aparelhos tinham essa cara aí você passa e diz assim legal esse celular aqui é de quando em 1983 87 2000 2001 2000 2001 esse computador aqui era o estado da arte era o computador mais bonito que existia no mundo eu acho horroroso ele era o computador mais bonito que tinha no mundo em 2001 esse computador aqui não tinha wi-fi e não porque ele era um cabrinho não ele era um carro burro porque não existia wi-fi em 2001 gente estou falando de 11 anos atrás esse telefone faz bem vou falar um negócio para ficar abismados ele só falava olha que louco olha o telefone que só fala que porcaria o telefone que só fala não faz nada um telefone olha o nome telefone falava distância só fala olha que lixo e esse aqui ainda era legal porque ele tinha uma imagenzinha olha que imagem linda da marca que toda pincelada só com uma cor preto e verde como é que era? o tipo de linditônio o tipo de linditônio é, é, é é, é linditônio é, não é polifônico e não sei se isso seja porque eu fui no esqueci o nome dele agora um ator de camada americana bem trash eu gosto dele mas ele é bem trash que tem o Zoolander que faz um modelo como é? o Benzilla é, o Benzilla que tem um celular desse tamanho vocês viram esse filme? a onda que ele tinha um celular assim o legal dessa época era um celular menor que eu falava assim era muito legal mas o que que acontece? o telefone não foi não foi diminuído ele foi crescendo né? por quê? porque até esse cara chegar e parece também o negócio vai de 1900 e bolinha estrear, né? ele é de 2006 esse aparelho tem 6 anos até esse aparelho aparecer as pessoas carregavam dois aparelhos no bolso o pessoal carregava um palmo e carregava um telefone celular e eu mesmo tinha dois aparelhos hoje a gente carrega dois celulares mas não do mundo mas o pessoal carregava dois aparelhos porque você ligava pra alguém você botava o celular aqui pegava o palmo e via o número aí pegava o celular e digitava o número e não tinha comunicação um dia juntaram os dois e quando eu vi outra vez eu disse nossa, eureca juntaram as duas coisas olha que coisa sensacional não preciso mais de dois aparelhos e eles fizeram sem nenhum capricho de design ele era horroroso esse tempo uma antena tem um teclado enorme enfim mas era espetacular o Timão sendo até hoje o negócio de minerais da parede que eu tive muito bom isso era um aparelho super legal não tinha aplicativo já tinha alguma coisa de aplicativo mas ele funcionava muito bem ele era um dos primeiros telefones inteligentes no iPhone que a gente tinha e do outro lado o que que ia acontecendo a OEA é diminuindo os computadores os computadores cada vez menores computador com chip 3G mas concordam são dois números a parte a vida seria muito fácil muito fácil o que é isto? é o telefone o que é isto? é o computador caso resolvido fácil aí em 2009 a vida ficou complicada vai ser esse cara o que te atua é isso? melhor dos dois mundos melhor dos dois mundos é maravilhoso mas isso é um celular? ou isto é um computador? não tem chip 3G o que é? é o tablet é o tablet mas mostra o espelho que o índio explica para ele o que é a espelho é o tablet aí você diz assim não ele é um celular que tem chip 3G mas não dá para falar não ele é um computador ah não tem chip 4? uma vez ela passa na área x isso aconteceu ela passa em um raio x no aeroporto o cara virou assim você tem um computador não? eu falei que tem um iPad não não tem computador não desculpa o celular não não por favor bom tudo a ideia é o error entre o mobile que é o tablet né 2020 e o eb e aí aqui eu me dei ponto aqui eu podia trabalhar com o mobile olha que interessante eu que vi a vida inteira desse lado os meus sócios atuais que não eram os meus sócios viam a vida inteira do lado de cá e a parede da ótima para lá e aparecia isso aqui E, de repente, quando eu vi, eu estava produzindo coisas para o tablet. Eu tinha deixado produzindo coisas para o tablet. E eu comecei a falar até... Está começando a ficar meio confuso isso. Porque eu trabalhava com web. E essa é uma coisa que eu sempre me dê. Sempre me dê. Que é a formalização, a regulamentação da profissão do webdesigner. O webdesigner não existe. Existe design de interface. Web é uma das interfaces que a gente vai usar. A gente fala isso muito simples. É hoje na realidade. E se você sabe projetar para uma interface, e você não tem se orientado a algum dispositivo, que é o computador, você consegue efetivamente transitar entre todos esses universos. Não fica preso ao mundo. Ele diz, ah, webdesigner... Aí tem um artigo que depois vocês devem procurar, porque o Google diz, ah, webdesigner é a mãe. Eu falei isso uns 14 anos atrás. Eu falei de 98. Está muito fácil achar. Uma webdesigner é a minha mãe. Aí eu falava isso. Dizia, gente, não tem webdesigner. Tem design de interface. E eu já me dou conta que o processo de você trabalhar com esses dispositivos diferentes, ele é exatamente igual ao processo de você trabalhar com a web. E mais, eu que venho de design, é igual ao que hoje em dia, eu estou usando o meu conhecimento das palavras de desenho industrial, mais do que nunca. Porque a gente não desenha mais, quando estamos falando de aplicativos, depois vamos falar uma coisa mais disso na frente. Eu não estou mais desenhando telas. Eu não estou mais desenhando design gráfico de interface. Eu estou desenhando soluções para problemas. E aí você começa a entrar num universo muito legal. No limite, tudo começa a ficar conectado. E o que a gente assistiu foi uma mudança muito radical nesses últimos anos, e não foram muitos anos, foram 10 anos, 7 anos, 8 anos, aonde tudo que a gente está olhando pelo caminho começa a se conectar. Só que a gente ainda não é um hormônio. Isto não é um celular. Você olha isso aqui. Celular. Celular. Qual é a semelhança destes dois aparelhos, além do fato deles caberem no bolso e serem na Nokia? By the way, ah, esse aqui fala também. Eles falam que cabem no bolso e serem na Nokia. Também falam. Aí a gente fala assim, não, não, televisão. Qual? Eu peguei também, exagerei, mas tem que pesar. A gente continua chamando isso de televisão. Isto não é uma 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 televisão. Só um aparelho, um computador, conectado, ligado à internet, um eletrônico, que está no mesmo lugar da pessoa que nada da televisão deveria. Não é mais uma televisão. Isto é um outro aparelho. Isto é uma interface. Rodam aplicativos. Acessem a internet. Solucionam problemas. Isto é uma geladeira. Isto aqui mudou um pouco. Mas as geladeiras estão cada vez mais se modificando. Talvez o que tenha mudado mais, mas por aquilo que parece que está voltando, é este cara aqui. Isto é um media player. Não se chamava media player, se chamava toca-discos. O que faz um toca-discos? Toca-discos. É genial, né? Só. Só. Só toca-discos. Isso é um media player. Que by the way também toca aqui. E aí, por um motivo um tanto quanto interessante... Por um motivo um tanto quanto interessante ou curioso, os toca-discos estão voltando. Por que os toca-discos estão voltando? Porque ninguém mais vai perceber. Por que ninguém mais vai perceber? Porque as pessoas fazem download na internet. Porque as pessoas não fazem download na internet? Porque pode. Ponto. Eu consigo, é de praça. Não vou defender o download ilegal, mas o fato é as pessoas fazendo download. E não conto um CD. Porque o CD é uma porcaria. É um negócio de plástico que quebra a capinha em dois minutos. Aquela folhinha, né? Aquele negócio com a gradinha. É uma porcaria. Um encarte. Não tem nenhuma graça do ponto de vista gráfico. Um objeto sem sal. O que acontece? As pessoas voltam a comprar discos. Por que? Porque o cara que quer achar música de graça, ele gosta de música de graça. Mas se ele quer comprar o objeto, não a música, mas o objeto da banda que ele gosta, do artista que ele gosta, ele quer um negócio bonito. E claro, os turistas vão dizer a qualidade do orgulho, é melhor no som do toca-discos. Mesmo você entrar nessa discussão, o cara compra o disco porque ele quer o objeto, o objeto bonito. Por isso você compra o disco. Não mais por de música, mas porque você quer ter o prazer de ter aquele objeto. E hoje me mandaram um negócio de um negócio absolutamente real. Eu já estava falando isso. As fábricas de máquina de escrever estão voltando. Você viu isso? Máquina de escrever. Por que que estão voltando? Porque tem uma questão de uma nostalgia, mas as pessoas dizem assim, escrever com a máquina de escrever, é uma experiência completamente diferente de usar uma pessoa de texto. Fala. É uma experiência muito gostosa, exatamente. E a coisa de escrever analogicamente também é uma coisa legal. Você tem que formular o conhecimento na sua cabeça antes de botar. Não custe qualquer coisa depois de usar uma. Mas hoje é um negócio genial, que é um teclado para iPad, que é uma máquina de escrever. Custa 700 dólares. É uma bobagem. E aí tem uma ideia de ensino. Muito legal. Tem um aplicativo para fazer o bagulho na máquina. Tem um aplicativo para fazer o bagulho na máquina. Mas isso é uma máquina de escrever mesmo. Os botões ali e a outra fácil acender. E aí, gente, no limite, o que está acontecendo? A gente está caminhando para um mundo onde todo dispositivo eletrônico vai estar conectado à internet. Chega todo mundo. E todo dispositivo. Por quê? Porque estar conectado à internet vai ser tão comum quanto a eletricidade. Realmente. Não vai ser nada complicado você estar conectado à internet. E a gente sabe que para todo dispositivo eletrônico a gente vai precisar de aplicações. A gente vai precisar de aplicativos. Mas eu ainda falo, isto é um computador, isto é um telefone, isto é um iPad, isto é uma geladeira, isto é uma televisão. Daqui a pouco, a gente vai caminhar para um mundo, ou vai caminhar para uma época onde eu não vou conseguir dizer o que é o objeto e não vai me importar mais. Parece mais um vídeo que eu vou. schwedinho. F 구멍 das unida. Amém. 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 Bom, como todo vídeo futurista tem algumas coisas... Nossa, que absurdo, mas... Repara que vocês provavelmente não viram nada muito fora do normal. Tipo, nossa, nunca tinha visto um negócio desse nervo. Vocês viram muita coisa aplicada de uma maneira que a gente nunca tinha visto. Mas você tem realidade aumentada, você tem um tablet que é de vidro transparente, mas é um tablet, você tem superfícies imperativas. Talvez aquela mesa em 3D com o paciente seja a coisa mais diferente que a gente tenha visto. O resto é só uma aplicação muito boa de tecnologia existente. E a gente está caminhando para aqui. É para aí que a gente está caminhando. E repara que a gente não sabe o que são os objetos. Eu não estou preocupado se isso é um celular, se isso é um tablet, se isso é um computador, porque verdadeiramente a tecnologia está num ponto, e esse é o mundo para o qual vocês estão se formando, para o qual vocês vão trabalhar, onde o que importa é o que você está fazendo com a tecnologia, e não mais qual é o dispositivo, qual é a tela das razões. Isso tudo é um papo muito agora, circunstancial. E aí eu tenho uma notícia para vocês que trabalham com o Eckman. E é uma notícia triste. O Howard morreu. Morreu, no início do sétimo dia vai ser na próxima semana. E a verdade é o seguinte. O Chris Anderson declarou que o Eckman tinha morrido, que é o editor da Wire, há uns dois anos atrás. E na verdade fez essa capa muito confundente, não para dizer que o Eckman tinha morrido, que evidentemente, não é bobagem de sacola, morreu, mas para atentar para o fato de que as pessoas estão usando a internet ou a web de uma forma muito diferente. Hoje eu falo em uma reunião, e aí um cliente falou assim, não, porque aí a gente fez um hotsite. Gente, hotsite, acho que eu não vi essa palavra há uns três anos, ou quatro anos. Ninguém visita a hotsite. Acabou a hotsite. A hotsite é um negócio que pôr alguém com muito dinheiro, às vezes, na minha agência, em vários lugares, fiz muitos hotsites legais, coisas em flash incríveis, ganhei prêmios internacionais. Ninguém mais faz hotsites. Um motivo simples. Ninguém clica em banner. Muito pouca gente clica em banner. Você fica no Facebook, no Facebook você vai para o Google, no Google você volta para o Facebook, você vai no blog de um amigo, volta para o Facebook, dá uma olhadinha no Google.com, volta para o Facebook, dá uma fofoca, volta para o Facebook. Essa é a nossa vida. Basicamente, quando a gente está na frente do computador. Esqueci de alguma coisa? Ah, o YouTube, desculpa, é verdade, eu esqueci do YouTube, eu tenho o YouTube também. Muito importante. Mas o que a gente vai ver é o seguinte, o tempo das pessoas que você começa a investigar, ele não está mais unicamente sendo gasto no Facebook, no YouTube e no Google. Por algum motivo estranho, as pessoas estão gastando tempo em outra coisa, e esta coisa também é a internet. Esta coisa se chama aplicativo. De todos os tipos. Olha que interessante. Este é um estudo do Flurry, que é uma ferramenta de mensuração de tempo de visita em aplicativos, mostrando o tempo gasto na web em verde e o tempo gasto em aplicativos em azul. Repare que de junho de 2010 a junho de 2011, o tempo de web continuou crescendo, mas de aplicativos passou já. Eu gasto mais tempo em aplicativos móveis do que em web. E o que são aplicativos móveis? Hot sites. Feitos para o celular. O conceito é exatamente o mesmo. É um mini site. A tecnologia por trás, esquece, mas a gente vai até falar um pouco disso, não importa. O que importa é a aplicação da tecnologia? São aplicações orientadas a serviços, mas a forma como você interage com isso é muito diferente. A gente fala muito em app, app, app. O que é o app? App é a abreviação de Application Software. Não é novo. É da época que o software se guardava assim. Alguém alguma vez imaginou na sua vida o software se guardava aqui? Primeiro, vocês sabem o que é isso? Não é a capinha do iPhone. Não é a capinha do iPhone. É uma vida cassete. E olha que interessante. Vocês já devem ter visto fotos dos computadores da década de 50, 60, né? Que eram computadores que ocupavam uma sala inteira. Alguém estava falando muito cheio de espaço. Não era enorme. Os computadores ocupavam salas inteiras. E para você guardar os programas dos computadores, você usava fita de roubo. Tinha uns roubos sempre na frente dos computadores. Aí evoluí os computadores que eram menores e você começou a guardar o software em fita cassete. E se você escutava fita cassete, é igualzinho aquele som de conexão de modem. Bom, o fato é o seguinte. app, ou app, que na verdade se fala corretamente app, não app, é simplesmente uma abreviação de application software. App é software. Não tem nenhuma diferença. A gente só está chamando isso de uma forma diferente, porque a gente agora, cada vez mais tem apps, e apps são uma forma mais objetiva de se usar a internet. Não vou entrar num app de ser melhor ou pior, é mais um objetivo. Eu tenho app do banco, eu tenho app de comprar ingressos, eu tenho app de replacar. A gente está navegando em site para Google, só que o site não está mais na web. Ele está no celular. Ele está no iPad. A gente está navegando para caramba, sabe? Só que a gente está gastando, dividindo o nosso tempo com esses aplicativos, e esses aplicativos, eles acessam a internet exatamente como a gente faz quando a gente está separado a frente do computador. Quanto tempo faz que você não digita o endereço no browser? Não, eu digito, digitar o endereço no browser, eu procuro bastante no Google, mas digitar o endereço para entrar, não é nada. Uma boa questão. E aí então, basicamente, a gente está gastando tanto tempo, muito tempo, com esses apps. E a gente fala do mobile, tudo no mobile, mas quando eu vou para o mobile, e o Tomesa vai me dizer, ah, mobile, 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 também tem uma notícia triste ou aranha. O mobile também mudou. A gente fala de mobile e a gente tem a sensação de que a gente sabe de mobile. Ah, mobile é um celular, é um smartphone, é um tablet, pode ser uma TV. Aqui tem um exercício de compreensão que é o seguinte, o mobile não é um dispositivo. Esses dispositivos não são móveis, eles são portáteis. O que diferencia um iPad de um MacBook Air ou de um computador leve de 13 polegadas? Nada. É que um tem pegado, outro não tem, mas até ali é a mesma coisa. Se você colocar um cartão 3G, é igual, eles são portátil. Isso aqui deveria ser mobile, isso é mobile. Porque é portátil. Ah, posso usar ele na rua? Ah, deve ter um cartão de usar, é meio incômodo. É melhor você usar uma coisa menor. Depende de onde você está também, né? Depende de onde você está, é melhor você nem sacar o celular do bolso. O fato é que quando a gente está falando de mobile, a gente não tem que mais pensar no dispositivo. Quem está em movimento não são os dispositivos. Quem está em movimento somos nós. O mobile somos nós. As pessoas estão em movimento. E as pessoas estão em movimento passando pela rua, mudando de tela e encontrando as mesmas marcas, produtos e serviços em tela diferentes. Para o camarada, para a gente, não tem diferenciação. A gente não faz essa compreensão que a gente ainda, como aluno, como profissional no meio, tem esse desvio profissional de ver essa compreensão. O cara está acessando o Bradesco no computador ou no celular, é o mesmo Bradesco que ele está acessando. Não tem que ter uma experiência diferente, uma máquina diferente, uma cor diferente, um nome diferente. Eu tenho que entender porque ele está acessando em cada tela, eu vou chegar nesse assunto. Mas o fato é que são as mesmas máquinas de serviço, independente do negócio. Então quando a gente fala de mobile, essa discussão toda, celular, smartphone, tablet, tv, isso são formatos. Mas no limite, a gente está vivendo um mundo onde cada vez mais a nossa preocupação não tem que ser orientada à tela, porque no limite, cada dia mais a gente vai trabalhar com qualquer tela e na medida que a gente se movimenta em qualquer lugar. e daqui do n-screen anywhere é que vem a nossa visão da P.M.O.A.V., que deve ser o logo da gente e deve ser o posicionamento. É isso que a gente acredita, é isso que a gente trabalha lá. P.M.O.A.V. trabalha com todas as estrelas, todos os tamanhos. E para mim isso é muito legal, porque se é legal para entrar na empresa de mobile, e isso foi uma evolução da empresa de 18 meses para cá, dois anos. A empresa tem quatro anos, então está no quinto ano agora. E mudou radicalmente o que ela fazia em 18 anos. Um ano e meio a gente mudou completamente. E agora eu olho e digo, gente, pensar para a tela é pensar para a tela independente do tamanho. E aí quando a gente está falando de mobile, e mobile vem por aqui, quando a gente está pensando para telas, ou penso em serviço, eu tenho que esquecer do tamanho da tela. Esta adaptação de telas não é uma adaptação de uma imagem de 640 pixels para 20 pixels. Não é sobre a tecnologia. É entender o que o indivíduo precisa. Se ele está acessando o banco no celular, é porque ele não está na frente do computador. Eu garanto que não seja. Ele não deve estar na frente do computador. Ou melhor, ele deve estar na frente do celular, e para entrar na frente do computador, porque o celular tem uma câmera. E a câmera tira foto do código de dados. Nem tira foto, na verdade. Você escaneia o código de dados, você tem que digitar. Então o mobile, de repente, começa a ser uma forma de você acessar a internet para acessar, pagar suas contas no banco, melhor, porque você não consegue fazer isso com a gente do computador. Mas se você está acessando o G1 no mobile, provavelmente você não está na frente do computador. Então, por que eu estou falando nisso? Cada serviço, cada empresa, cada cliente, cada situação, precisa ser entendida, precisa ser colocada em propósito. Por que eu vou desenhar um aplicativo para cliente A, B ou C, para empresa A, B ou C? O que vai ter ali? Por que alguém que está no celular vai querer acessar aquele serviço? Tem uma razão muito óbvia, tem uma razão muito clara que a gente precisa descobrir. Daí a gente volta a fazer desenho de produto. Não precisa ser digital, a gente está pensando em desenho de produto. Qual é o problema? Qual a situação problemática? Quem que aquele cara precisa? Qual é a melhor solução para ele? Quando a gente está pensando, então, tecnologia, hoje, o convite é que precisamos repensar a tecnologia quando se muda de uma plataforma para o outro. Não é simplesmente fazer uma tela grande caber numa tela pequena, ou uma tela pequena caber numa tela grande. É, efetivamente, entender o que é relevante para as pessoas, que elas precisam de um serviço, de uma comodidade, de uma diversão. É isso que é importante entender. Aí tem outro ponto. Nós somos profissionais, nós estamos a caminho de ser profissionais, nós estamos se formando para isso. Só que outra notícia boa, ruim, mágoa, acho que é uma boa notícia. A concorrência é retorosa. Porque, para fazer mais uma concordância de português, estamos na era de todos os produtos. E aí tem aquela logainha que vocês já viram na sala de aula, na escola, no colégio, do lado, no lado, muito importante, que o custo para se publicar ou produzir qualquer conteúdo, há dez anos atrás, era muito alto. Para você imprimir alguma coisa, você tinha que ter uma gráfica. Eu me lembro de um trabalho, assim, quando chegou a primeira máquina de xerox, que eu tinha acesso à máquina de xerox, e podia apertar o botão sem ter que gastar uns 50 cada vez que apertava o botão. Eu fiquei maravilhado. Nossa, agora eu vou poder fazer protocolos. Eu me lembro do fax. Fax era uma coisa assim... Eu acho que tem algumas coisas que a gente vai andando, e que são verdadeiramente sinais de que a gente chegou no futuro. Forro de micro-ondas. Quem me explicava? Eu tenho uma receita fantástica que eu faço aqui com o Gabriel, se eu já acordei no contato dele daqui a pouquinho, que é meu filho de seis anos. Eu faço uma receita incrível para ele todo dia no café da manhã, que é forro de micro-ondas, banana de micro-ondas. Super complicado. Pega uma banana com a casca, coloca no micro-ondas, eu percebo que dá um minuto e o status. Incrível. Um minuto será uma banana fantástica. Até o Gabriel já aprendeu a fazer. Mas é uma mágica. Eu concordo. O CD, para mim, era um negócio mágico. Era coisa prateada. O fax, quando eu vi, falei, gente, o cara está botando uma imagem lá no Japão e está saindo aqui pelo telefone. É um negócio contato lá. O fato é que isso é uma mudança que veio ocorrendo da etapa que vocês nasceram para cá. É um mundo completamente diferente. Um acesso para a internet já escrito, olha, o computador já tem bem. E o fato é que a digitalização da tecnologia, o barateamento da produção desses dispositivos, fez com que esta tecnologia se tornasse acessível, barato e acessível para todo mundo. E hoje, efetivamente, uma pessoa com um celular na mão, vira um proteção comunicadora. Isso tem impacto profundo. Fotojornalismo, acabou. Você não faz furo de reportagem com a câmera na mão. Você não vai lá dizer assim, vou tirar uma foto e descobrir, dar um furo. Não, quem vai dar um furo é qualquer um de nós que é o celular na mão. O cara vai lá fazer o retrato depois. Ele vai ter que fazer foto artística. Você não dá um furo com uma câmera de vídeo. Quem dá um furo com uma câmera de vídeo é um indivíduo no cinema comum. Impacto profundo no jornalismo. O cara edita um vídeo em casa e faz um comercial melhor do que uma agência consagrada com a produtora de vídeo consagrada. A gente está vivendo uma época muito louca nesse sentido. Essas ferramentas transformíveis, na medida que a tecnologia vai avançando, você vai lá e inventa um protocolo chamado... um CODRA, chamado MP3, e acaba com a indústria da música. Você pega a Palabéca, que seria uma das maiores lojas de disco do mundo. Eram lojas enormes, enormes, enormes. E acaba com o negócio deles. Pega a Blockbuster e faz ali a falência com a tecnologia. Então, a gente está vivendo uma época com muita mudança. E essa mudança está disponível com ferramentas que estão nas nossas mãos. Isso tem coisas boas e ruins. Acabar a produtiva da música... Talvez as gravadoras não tivessem uma coisa tão importante. Mas tem consequências profundas. Não é tudo legal, tudo maneiro, tudo bom. A gente tem que entender e pesar. Cada uma dessas mudanças tem que ser muito bem entendidas. Mas o fato é, para que a Tower Records, se eu vou lá, chego lá e diz assim... Legal, eu quero comprar um disco do Component. Mais, Miles Davis. Tem 55 mil títulos na Tower Records. Aonde está o Miles Davis? Não tem o Google, né? Eu não tenho... Eu pego o Google Man, que é uma pessoa que está parada, trabalhando lá, e diz assim... Aonde está o disco do Miles Davis? Que é o que acontece quando ele entra na agricultura, né? Aquele negócio que a mulher tá meio perdido, o primeiro que você faz, você vai para um cidadão, e pergunta... Aonde eu encontro tal coisa? E ele é um Google humano que vai tirar ela e tá quieto da gente que estava procurando. O fato é que você entra na Tower Records e você procura, e não tem tudo que você quer. Tem um lugar que tem tudo que você quer, que é o próprio Google, a própria internet. Você vai lá na internet, digita musica, musica, dá 4.930.000.000 de resultados. Claro que eu peguei uma palavra muito abrangente. Mas o fato é que isso começa a ser um modelo disruptivo, depois começa a ser certificado. E a gente tá vivendo o que o Clay Scherke, que é um cara bem legal, que vai ir atrás e ler, se vocês não tiverem saco de ler, procurem no TED, esse cara, o Clay Scherke, porque ele fala da área do Cláudio Clixo Plus ou superávit competitivo. O que o Clay Scherke tá dizendo? Ele tá dizendo o seguinte, uma vez que eu tenho tanta ferramenta à minha disposição, eu ao invés de ficar assistindo simplesmente, ficar com o meu tempo, com o tempo que eu tenho pra mim ansioso, simplesmente assistindo alguma coisa, eu começo a produzir alguma coisa. E aí você começa a pensar o seguinte, olha só, a população americana que tem acesso à internet, ainda assiste por ano um trilhão de horas de televisão. Então vamos supor que o cara enquanto ele tá assistindo televisão, ele caga no computador e ele bota no copo. E 1% só do tempo que ele tá assistindo televisão, ele não precisa nem parar de assistir televisão, ele vai ver TV e resolve inventar alguma coisa, um blog, ele resolve inventar um Pinterest, ele resolve inventar uma magia virtual, ele resolve programar um aplicativo, ele resolve fazer um e-commerce de sapato velho, qualquer coisa. Se o cara pegar 1% do tempo da população americana e resolver fazer outra coisa, sabe o que a gente conseguiria gerar em um ano? Com 1%? Sem Wikipedias novas. Wikipédia é a maior enciclopédia da história da humanidade. Nunca foi produzido tal compêndio de informações, de forma tão abissal, colossal, tão gigantesca quanto as informações colocadas na Wikipédia. Se os americanos, só os americanos, começarem a dedicar 1% do tempo que eles usam pra assistir televisão e resolverem produzir, a gente tem o equivalente a 100 novas Wikipedias no mundo. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Mas são Wikipedias novas? Pô, peraí, tô fazendo outra Wikipédia, não fiquei sabendo não. As pessoas não precisam fazer outra Wikipédia. A Wikipédia vai crescendo e as pessoas estão gastando tempo pra fazer muitas outras coisas. E aí eu queria mostrar pra vocês um vídeo de uma das áreas que eu acho que é mais interessante neste momento. Talvez não seja daqui a dois anos, daqui a três anos, e não existia daqui a três anos atrás. Mas neste momento, uma das coisas mais legais que a gente tem que fazer com o nosso tempo disponível é a produção de software objetivo orientado a algum tipo de produto, serviço ou necessidade. Estou falando de aplicativos. Eu vou mostrar um vídeo da Apple. Esqueçam a chala lá da Apple, porque não é um vídeo pra falar da Apple, mas prestem atenção nos aplicativos que vão ser mostrados nesse vídeo, porque quem fez esses aplicativos foram pessoas como nós aqui. E preso de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, e esses aplicativos estão mudando o mundo. Não é muito mais fácil que algo que vem de novo e vem de novo e vem de novo e vem de novo. e dizer que não vai funcionar. E é tão gratificante para ver que é uma das maiores coisas que você quer. Não, não pode ter que ter acesso a você, para ser mais acessível. O iPad, segundo alguns dos expertos, é o maior novo produto em sua vida. Ten anos, não me engano, eu nunca vi nada como a imagem do iPad. Eu vou lembrar que o primeiro dia, não era como você sold, que era um recordado. Foi a número de pessoas que não eram de cada um dos produtos. A número de razões que eles estavam tentando a sua empresa, é para tentar a sua empresa que eles não tinham visto antes. E a sua empresa é uma empresa que tem que ser heldado, tem que ser touchado, para realmente entender como é que é. O iPad não é uma personalidade, mas é um iPad. As pessoas chamam isso a post-PC device, porque ele pode fazer algumas coisas que a PC fez em uma própria personalidade. O iPad, para ser como um homem, é universal a sensação, e isso acontece com uma grande quantidade de pessoas, de pessoas pequenas, até os cidadãos, e isso é verdade, todo mundo. E além disso, é um novo uso em lugares que nunca imaginamos. A Chicago Public Schools é o maior maior sistema do país. É difícil manter a escola, e isso é muito importante, e isso é muito importante. O que nós estamos vendo com o iPad, é que eles são engajados. Nós colocamos o iPad em frente, e você vai ver os kids imediatamente focuse right na conta, e começar a trabalhar com isso. Em um pouco de tempo, nós estamos vendo um, 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 que a gente tem mais tempo com o paciente, e com a gente tem mais tempo com o paciente. e a gente está mostrando os dados da tela. Então, a gente tem empoderado a ser mais produtiva, mas também tem a trazer os pacientes e também. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Isso vai mudar a forma que a gente trabalha com a medicina. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer tudo que é importante para mim, eu tenho a minha empresa. Eu tenho a minha corporação de comunicação aqui, eu tenho a minha data management system aqui, a minha cúmero relacionamento é aqui. Eu tenho um sistema de comunicação aqui, eu tenho a minha visão do que é possível, de onde a gente tem que iria a sua empresa, como nós podemos ser mais produtiva, como nós podemos ser mais sucessos. Esse dispositivo é como nós vamos ver a melhorar o futuro da M-R-I. Devolveres and customers são mais rápidos para o que nós não poderia nunca imagine. E nós estamos vendo pessoas que estão muito bem aqui e nós estamos vendo pessoas que estão vindo muito mais feliz e são tão ansiosas para ver. Porque essas são as pessoas que mudam pessoas. Assistir crianças com crianças com autismo para comunicar isso é um processo mais complicado. O UFET é absolutamente parte da nossa prática aqui. A screen size dá-nos uma realidade para criar materiais e aplicativos que são meaningful. Nós não estamos curando o UFET, mas nós estamos oferecendo um tool para melhorar o potencial da pessoa com autismo, para dar mais oportunidades para ser melhor comunicadores, para ser melhor understandings, para ser melhor learners. O UFET é claramente o próximo. É um game changer. Eu defino um marido como algo que muda a sua vida para o melhor que você não esperava. Você nunca esperava. Quando o UFET foi primeiro diagnóstico com autismo, ele realmente não conseguia ser emocionante. Ele pensava que coisas seriam difíceis para o meu filho, e que você nunca quer que seja difícil para o seu filho. É difícil para o UFET, é difícil para ele ser self-directo. Mas com o UFET, ele apenas faze-me feliz e independente. Ele não tinha essa habilidade antes. Isso é algo que meu filho pode fazer. Ele não precisa me. Eu não quero que ele tenha que me de me, eu não quero que ele tenha me de me, eu não quero que ele tenha que me de me, então... O que é bonito desse vídeo é que, enfim, tem, claro, todo chão, a gente vai falar da Apple, mas em cada sessão que eles vão falando, na meditação, na medicina, nas crianças com autismo, também na parte de negócios, etc., vai mudando a forma como as pessoas conseguem trabalhar, ou a relação do médico-paciente, das crianças com autismo, uma série de coisas. Mas o bacana é o seguinte, quem fez esses aplicativos não foi a Apple, a Apple criou um dispositivo, quem está fazendo esse tipo de aplicativo são centenas ou desenhos virados de desenvolvedores independentes do mundo inteiro que estão tendo ideias e encontrando soluções para problemas reais e estão conseguindo fazer essas soluções chegarem nas mãos das pessoas por causa dos ecossistemas. Essa é a grande coisa, a grande beleza que foi criada pela Apple e que está sendo, na verdade, também reproduzida, copiada, como vocês quiserem chamar pelo Microsoft, pelo Android, por tudo. O que é um ecossistema? Vamos lá entender. A gente, antes, falava de Mac versus PC. Todo mundo lembra disso, não é? Ah, você usa o Windows? Uso o Mac. Ainda tem essa discussão. Não, não uso o Mac, então acho que não, uso o Windows. Inclusive, teve uma série de comerciais muito legal em cima disso. Não sei se vocês lembram desses caras aí. E aí, eu sou o Mac. E aí, eu sou o Mac. E aí, eu sou o PC. E aí, eu já fiz um Essa série que não foi aí, assim, há milhão de redes de YouTube. Depois que quem não conhecia, me dá curiosidade, me dá uma olhada, me dá coisa originalmente. O fato é que esta era a briga que a gente tinha. E, de repente, a gente ouviu uma certa briga nova, e essa briga apareceu de novo. Só que agora, ao invés de ser Mac versus PC, é Android versus iOS. Só que agora mudou um negócio. Não estamos falando de sistemas operacionais. Eu estou falando de, primeiro, o sistema operacional saiu de cena. É tão fácil de você usar isso, basicamente são dois botões, você pode chegar ao aplicativo, aperta o botão e sai, então não tem o que aprender. O que a gente começa a ver agora, não é mais se é o sistema A ou o sistema B. A gente está começando a ver uma batalha de ecossistemas, que o que importa não é mais a característica do aparelho. Os aparelhos são todos com tela legal, com câmera boa, rápida, acesso à internet, e tem mais ou menos o mesmo tamanho, e funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Tudo muito parecido. Você vai escolher se você vai querer o aparelho A, B ou C, por causa do que tem dentro. Esta é a questão. Eu quero ver o que tem dentro. Pera aí, TV, Birds, então dá para comprar. Tem Instagram, legal, quero usar. Tem Navigator, quem usa Android deve conhecer, quem usa iPhone não conhece. É um programa de GPS com voz assistido do Android, que dá um pau em qualquer GPS, quanto você possa comprar no seu carro. É um negócio de graça que você instala no seu aparelho. Então, começa a ter uma discussão do que tem dentro, e você começa a fazer a sua escolha de A, B ou C, em função do conteúdo. E não, isso não é uma questão simplesmente dos smartphones, essa é uma briga que você tem, é um negócio, o Google, o Chrome tem aplicativos, o Five Watt está começando a fazer aplicativos, as diferentes televisões agora têm aplicativos e tem padrões diferentes, mas o fato é, a existência dos ecossistemas traz para o indivíduo a possibilidade de ele realizar um negócio de verdade. Você é um cara que tem uma ideia, e você quer desenvolver essa ideia e produzir um aplicativo, você bota ele na Apple Store, no manual de marketing, na loja do Windows, e você efetivamente vende este treco para o mundo. Se você fizer um negócio que é bom, você tem a chance de vender ele para o mundo inteiro. Fez inglês, é colocado para o mundo inteiro. Qual é a diferença? A diferença é que, antes, você fazia um site, um website lindo, estava lá no ar, mas você não tem como comercializar aquilo. Você baixa música de graça, e é muito legal, mas ninguém ganha dinheiro com esse assunto. E no limite, se você começar a não ganhar dinheiro com música e você é músico, ou você vai morrer de fome, ou você vai parar de fazer música, e provavelmente vão acontecer as duas coisas. Você vai parar de fazer música e você vai morrer de fome, e você vai morrer de fome. Então, a gente está vivendo uma época que estes ecossistemas permitem a criação de riqueza, de valor, de produtos muito legais, dentro de uma plataforma que dá dinheiro para quem está fazendo isso acontecer. E não é o xalala do Google que você bota lá no anúncio do seu blog e vai ganhar dinheiro, porque ali ninguém ganha dinheiro. Aqui, efetivamente, se você fizer um produto legal, você consegue começar a ganhar dinheiro. E por isso, tem tantos aplicativos disponíveis no mundo, são centenas de milhares, e as pessoas baixam muito. Há pouco tempo atrás, chegou ao 25º bilhão de aplicativos, de downloads de aplicativos feitos com as suas lojas. E se você tiver um aplicativo muito inteligente, e de repente seu aplicativo for muito legal, você junta uma empresa com três ou quatro amigos, brasileiros e americanos, não sei se alguém já me falou dessa história, e vende ele por um milhão de dólares, porque aconteceu com estabilidade antes. Fato é, a gente está vivendo o que a gente chama da era do eu-preendedorismo. Não o empreendedorismo, é o eu-preendedorismo. Por quê? Porque eu não preciso mais de uma empresa grande, eu não preciso mais alugar um escritório, eu não preciso mais de papel de giro. e a melhor época para fazer isso é quando a gente é estudante ainda, quando a gente acaba com as nossas contas não sendo pagas ou sendo pagas de outra forma, a gente não tem necessariamente que dedicar todo o nosso tempo a trabalhar, a sustentação com a família, é uma época muito legal. É uma época de oportunidades reais e sem precedentes. A gente nunca teve na história um momento tão bacana como esse, aonde alguém que entende um pouco de tecnologia, que eu estou contando um WordPress, vou citar um exemplo do WordPress daqui a pouco para vocês, já pode ter a sua startup. É tão simples hoje, é tão comum você ter uma startup à base de um produto que os americanos inclusive cunhalam um termo chamado Lean Startup, que é uma startup elegante, leve, fina, bem focada em um produto, em alguma coisa. E está cheio de gente por aí olhando para essa história e dizendo, putz, você tem uma ideia? Deixa eu ver a sua ideia. Se a sua ideia é legal? Você precisa de um dinheiro para começar a sua ideia? Vamos acelerar. O novo termo da moda é o acelerador de fatais. Tem coisa para acelerar? E a gente tem que ser sócio aqui no Brasil. Isso não é uma coisa só na história. Eu vou dar um exemplo com um WordPress. Eu resolvi lá com meu filho, quando ele estava com 3 anos, eu comprei meu primeiro iPhone e falei, legal, o que que tem para criança aqui? Esse aqui é o Gabriel. Aí eu disse, pô, isso não tem muita coisa, né? Comecei a procurar, não tem que procurar, procurar. E aí eu comecei a achar um outro aplicativo. Eu disse, poxa, que legal, como foi difícil achar esse aplicativo. Mas isso é um aplicativo legal, tipo esse aqui, ó. Eu tenho ótаю. Então vem lá. black cups Eicu fashion tem todos os colocados. Eu vou darermanente para detectar que esse aqui... Eu vou dar um teste com a gente, no США, Eu vou dar uma mudança Нов年 wuit sobre orunção dos outros 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 outros. Mas os outros 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 outros. E aí eu fui ver na época, procurei, cara, a categoria Kids e falei, não tem uma categoria Kids? Como é que faz? Eu sou um pai e quero achar um aplicativo. Como é que eu acho? Eu sou um desenvolvedor de aplicativos para crianças e quero fazer alguém achar meu aplicativo. Como é que faz? Eu resolvi fazer o Etica Kids, peguei o WordPress, achei o tema bonito, que eu gostava, comprei o tema, diga-se de passagem, gastei dinheiro, fortuna, tipo, nove dólares no tema, compartilhando aquelas investações, fiz o outro, afinal de contas eu estudei design, vocês se lembram disso, né? E o WordPress eu consegui customizar um pouquinho, por mais de contas, somos corelas, né? Somos tudo nele. E resolvi fazer um site de resenha de aplicativos, primeiro de iPhone, a gente chamava iPhone for Kids, agora acho que a Kids, que depois veio a iPad e agora eu faço para outras plataformas. Eu não faço aplicativo para criança. Eu entrei de sócio na PontoMob dizendo que eu não vou fazer aplicativo para criança, mas depois eu desisti, vou contar para vocês o que eu faço. O que eu faço é, acho um aplicativo legal para criança e, de novo, coloco aqui no site. E aí, em muito pouco tempo, em dois dias, eu resolvi, eu tive a celerar uma sexta de noite, eu trabalhei nela de sexta de noite, sábado, botei o site na área de uma cara diferente, tem três anos isso, comecei em 2009. Na segunda-feira eu recebi um e-mail de um cara dizendo, ô, eu sou um desenvolvedor de aplicativos da Austrália, tá tudo em inglês, tá? Porque aqui no Brasil ainda tem muito pouco aplicativos e tinha poucos aplicativos para criança no mundo, então eu fui fazer em inglês. E o cara me manda, diz assim, eu desenvolvo um aplicativo para iPhone para criança aqui na Austrália, você não quer testar para mim, botar no seu blog? Eu falei, opa. Aí ele me mandou um promo code, que é um código que você baixa com aplicativos de graça, e eu testei e fui lá e escrevi. E assim começou o ciclo virtuoso, aonde eu recebo por dia, dias bons, dias bons de três ou quatro, dias bons de dez, pedidos de desenvolvedores de aplicativos de iPhone, iPad ou Android para criança do mundo inteiro que querem ver uma resenha do aplicativo deles aqui. E aí eu criou um esquema de escassez, de demanda reprimida, isso é um assunto para uma outra palestra, mas tentou-se de alguma forma de que eu faço uma resenha por dia, na verdade eu sempre uma vez por semana, programas de resenha que são publicadas uma vez por dia, sete resenha. E para o cara entrar aqui, às vezes vai na mente. Não porque eu sou, ah, porque eu tenho tanta coisa legal que eu tenho visto, graças a Deus, que eu tenho recebido, que para eu conseguir programar, vai levar a mente. Depende da época, agora está mais ou menos em quatro, seis semanas. Então eu falei para o cara, ah, você quer furar a fila? Bota um anúncio aqui, isso aqui não é barro, mas isso aqui você pode botar um anúncio. E eu comecei a gerar uma receita aqui. As pessoas botam um anúncio, eu vou subindo o preço de acordo com o adivão, eu tenho muita gente querendo botar um anúncio sobre o preço, tem pouca gente abaixo, tem um mercado livre, totalmente mercado votuante, gera uma receita de uns 700, 800 dólares por mês, vou viver disso? Não. Mas é divertido, porque é um dinheiro que eu uso basicamente para nada, para fazer um e-mail. E aí como o meu filho trabalha, afinal de contas, eu preciso de alguém para testar, ele não vai dar a testa. Eu resolvi remunerar o trabalho do Gabriel, comprando brinquedos para ele me ver. Então a gente tem essa coordenação. Ele usa, quando a gente falar, compra um leal do Marieta e recebe o dinheiro. Mas é bacana. Hoje, ele tem dois anos de existência, tem mais ou menos em torno de 20 mil existentes mensais, agora está um pouco menos, hoje está um pouco mais, e eu já vi mais de 3 mil aplicativos, na verdade, eu já vi mais de 3, eu vi entre 3 e 4 mil aplicativos. Passou pelos meus olhos, passaram pelos meus olhos, 4 mil aplicativos de iPhone para criança, especificamente, até 7 anos, mais forte. Eu vi, meu olho está treinado no nível agora, eu bato o olho em uma página, as imagens eu consigo entender o que é, como funciona como um modelo financeiro, e estou a um MBA. Eu inventei um MBA com um projeto de WordPress, simplesmente com o WordPress, eu inventei um MBA que ainda consigo me remunerar. Entrei no mundo dos aplicativos, através de um projetinho bobo, que eu tinha uma ideia uma noite, tinha um ferramental, lembrei o que fazer. Esses são mil reais por mês. Se eu tivesse, talvez, se um bom estudante tivesse inventado isso, talvez eu tivesse feito uma outra coisa e tivesse ganhando 10 mil reais por mês. É isso que eu queria colocar para vocês, para vocês, eu queria dizer, ah, que legal, olha o blog que eu fiz. Estou dizendo para vocês que eu, e do filho, sou sócio de uma empresa, e estou absolutamente sem tempo para nada, que é uma realidade, vocês já estão vivendo em um mercado uma vez mais, é a realidade do mundo, conseguir encaixar o tempo para fazer uma coisa aqui, imagina o que não dá para fazer com o conhecimento que vocês já têm. Bom, a ideia não foi do original, hoje tem pelo menos 50 sites do mundo que fazem exatamente a mesma coisa que eu tive aqui, porque a gente faz. E a concorrência está grande. Ele está bem? Ele está bem. Por quê? Porque ele tem qualidade, porque eu sou um designer, porque eu escolhi um tema legal, eu cuido. Ele é muito cuidadinho, o feedback que eu tenho das pessoas é, putz, que legal o trabalho que você está fazendo com as frequências. E eu acho que isso mantém ele com uma boa qualidade, apesar do resto, apesar da concorrência. E tem muita concorrência e tem muita gente ruim fazendo isso, que não vê, não está na faculdade, não está estudando esse assunto, e que está tentando fazer, e faz malha-mala, mas faz. O fato é que a gente fazia. Por quê? Porque quando a gente fala de ter uma ideia, esta ideia é 1% da história. Eu faço muito, às vezes eu faço treinamento ou palestras em maiores do outro curso. E aí, no final, a gente faz um exercício, que é dividir a turma em grupos de pessoas. E eu dou a tarefa das pessoas inventarem um produto, aplicativo, site, qualquer coisa usando ferramenta digital, que renda, dê uma renda de 1.000 reais por mês. Eu já ouvi as ideias mais extraordinárias, se vocês possam imaginar, o índice de aproveitamento dessas ideias é de mais de 80%. Já fiz bastante vezes. É impressionante a quantidade de ideias legais. Ideias que, na boa, se os caras vêm lá-se adiante, eu acho que tem gente melhorar a fazer. O problema é que a boa ideia é 1% da história. Os outros 99% é que contam. Olha aí a Xerox. Não sei quem lê a biografia do Steve Jobs, vai lá pra ler pra saber que ele é um escuro, pra saber disso. Mas, enfim, no final das contas, era um caro genial, mas era barra pesada. A Xerox foi lá em ter uma interface gráfica na década de 70, não foi a Apple. O Steve Jobs conseguiu um jeito, o Milton, ela lá foi lá e pegou as informações da Xerox, autora de forma autorizada, e fez uma que tá em 1884. Mas não foi ele, que fez sucesso na interface gráfica. Quem realmente arrebentou de fazer sucesso na interface gráfica foi o Bill Gates, como é que eu soube. O Windows é que popularizou a interface gráfica. Então a pergunta é, tem uma ideia? Você tem alguma coisa que tá na tua cabeça que você quer fazer? Ou vai pra inglês aqui, ó, we have what it takes? E se a tua resposta for sim ou yes, a minha recomendação pra vocês é, façam fora. Este é o momento, esta é a época que vocês fazerem. Façam, fora. Pra encerrar, falar. Eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, cinco coisas pra pensar na Jair. Primeiro, que digital vai passar tudo. Já é uma realidade, vai ser uma realidade cada vez mais, tudo que a gente viu aqui hoje não tem essa história de digital ou não digital. Vai estar em tudo que vocês conseguem mais antes. A gente tá com esse concorrente de Dani, que chama qualidade de digitalismo. É uma coisa de, pra pão de açúcar, pra produtos orgânicos, pro supermercado, pão de açúcar, produtos orgânicos, que ajuda você, consumidor, na gôndola do supermercado, saber de onde veio aquele produto. E é o CareCode. Então o cara é orgânico, ele é um fazendeiro, e eu tenho uma tecnologia que ajuda o fazendeiro a vender o produto dele e garantir que o produto dele realmente é de boa qualidade. Através do CareCode que mostra a história daquele negócio. Então o digital vai estar em todos os lugares. Tem inúmeras oportunidades em empresas e negócios. A gente sai da faculdade e diz assim, vou trabalhar numa empresa digital, vou trabalhar numa agência, eu vou fazer um estúdio de design. Este conhecimento que vocês têm, ele é muito valioso. Eu estava comentando com a Massa, como é difícil encontrar profissional com a informação em meios digitais. E tem muito lugar pra você trabalhar. Vai na Unilever, porque elas estão perdidinhas com a internet até hoje. Vai trabalhar com o mobile, então, é todo mundo perdido em todos os lugares. Tem muita oportunidade na empresa da Massa. E o que vocês quiserem, tem espaço e necessidade de gente pra conhecer a função. Portanto, vocês não precisam cruzar fronteiras, sair do que vocês acham que é a vida profissional e ir pra lugares que vocês não conhecem. que além das ferramentas e técnicas, vocês vão precisar de uma excelente base conceitual. Eu vou chegar nisso depois. E que vocês nunca vão poder parar de se analisar. Jamais. Se a gente pudesse transformar a vida e a carreira numa pirâmide, alguns anos vão passando, eu contaria isso aqui pra vocês. até os 25, que é a maioria de vocês aqui. Força na técnica. Sejam os melhores programadores que vocês conseguirem ser, os melhores designers que vocês conseguirem. Dominem todos os softwares, todos os programas. Entendam tudo. Precisa montar computadores, montar computador, tudo que vocês puderem dominar de técnica até os 25. Por quê? Porque quando você chegar aos 25, vai chegar um moleque de 18, que vai ser muito melhor do que vocês. Vai ser muito melhor do que vocês. Vai ser muito melhor. Aí você vai dizer, nossa. Vocês vão dizer assim, não, não, imagina, imagina. Aí vocês vão olhar assim, no espelho, assim, nossa, como ele é melhor do que ele. Mas não fiquem preocupados, porque quando esse moleque tiver 25, vai chegar outro de 18, que vai ser muito melhor do que ele. Assim é a vida. E esta é a época que vocês têm pra ser bom em técnica. Portanto, não deixem de focar no conceito. Vocês precisam ter base conceitual. Aprendam na escola, aprendam sozinhos, aprendam o conceito. Porque quando vocês tiverem 25 e aparecer um moleque que passa perna em vocês na técnica, vocês vão pegar um moleque que diz assim, isso é muito bom, mas você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Vão se juntar, porque com o meu conhecimento do conceito alto e o seu conhecimento técnico, a gente vai reaventar. Aí você consegue fazer um negócio. E você vai seguir. Vai lá, técnica e conceito. Vai balançando as duas coisas. Aos 35, aprenda gerenciamento de pessoas. Por que gerenciamento de pessoas? Porque se tudo der certo, você efetivamente seguir a vida, subir a vida, ou você vai ser chefe de alguém numa empresa, ou você vai ser dono da sua empresa, ou você vai ser chefe de alguém. Dificilmente você vai estar trabalhando sozinho. Mesmo que você já usou no margar tudo isso aqui e fazer psicanálise. Então é uma coisa bastante legal. Ele vai estar com 70 e está arredentando os que ele consome de psicanálise até hoje. Morro de ideia. Nossa, o que eu vou fazer com 70? Eu não vou saber programar, não vou ter conceito. Eu fico médico, tenho até uma... Olha, se eu fizer que estou ali ensinando a psicanálise, aprenda o gerenciamento de pessoas. Vocês vão ter gente com quem vocês vão lidar. E aí não tem nada da técnica que vocês aprenderam dentro do conceito de comunicação digital que te ensine a lidar com gente. Então vocês têm que aprender a lidar com gente. Depois, dos 35 aos 40, vale uma vez equilibrado isso aqui, atualizando o conceito de gerenciamento. E aí quando vocês chegarem aos 40, eu passei alguns anos disso, pouquinhos, vocês vão ver uma coisa mágica. Quando vocês chegam aos 40, o que realmente importa é ser feliz. Eu quero que se dane, eu só quero ser feliz. Até lá, é uma coisa que está ocorrendo, né? Como é que a gente faz a experiência na vida? E eu, no time que andava lá, houve um dia que eu tirei, a empresa foi comprada, a gente foi pra lá, e aí foram fazer o perfil de cada um, dizendo assim, qual o seu lado B? O lado B... Pera, o que você faz quando você não está trabalhando? E eu fiquei em panho. Porque eu não sabia responder. Eu disse, gente, eu sou um nerd. Descubri isso agora. Eu só trabalho. Eu não tenho vida. Eu fiquei em uma crise. Aí eu comecei, não, 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 não. Eu amo o que eu faço. Eu trabalho o tempo inteiro e nem percebo que eu estou trabalhando. Não tem diferença entre trabalho e lazer, Camila. Tudo é lazer e tudo é trabalho. Isso é um negócio muito difícil de fazer, porque não depende dos outros, não é alguém que vai te dizer o que você tem que fazer. É muito difícil de fazer, porque você tem que descobrir sozinho. Tem que olhar pra si mesmo e dizer, o que eu gosto de fazer. A coisa mais difícil, talvez, que a gente tem pra fazer na nossa profissão é descobrir o que a gente ama fazer. Cara, isso eu penei, penei, penei. Por isso o dia que apareceu, eu estava lá fazendo design gráfico, terminando a minha faculdade, que apareceu o curso. Eu olhei aqui e falei, minha nossa, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu preciso aprender esse curso de qualquer maneira. E aí eu matei duas pessoas, esfaquei mais quatro, eu tropelei seis e cheguei no curso, e eu estava lá com a minha bolsa. Mas eu sabia que aquilo daria a minha vida e efetivamente mudou. Porque eu descobri o que eu amava e eu consegui fazer o que eu amava. E isso é uma coisa muito importante. E hoje em dia, dá pra dizer assim, realmente agradecendo a Deus e a mim, que porra, corre atrás, e acho que vocês têm isso dentro de vocês, vocês têm que correr atrás, eu amo o que eu faço. Eu sou o cabelo, na verdade. Eu sou o cabelo, na verdade. Gente, esse é o recado. Obrigado. Bom dia. Tchau. Tchau. A gente está fazendo o segundo ano de educação de gente e, em seguida, estou falando do seu nome, que o meu projeto de EFC é um grupo interativo. Hoje, é uma pequena história que vai acabar, dependendo de como o usuário interage com a história, vai chegar até o final. E, assim, percebemos também que, de um tempo para cá, os livros também estão se modificando. Então, agora a gente não pode saber mais que são livros. São aplicativos com histórias que podem limpar a outra interação do principal área. Você tem que, mais ou menos, se como é a sua visão, em relação a esse transporte que está acontecendo, que é muito péssimo, agora para o mobile? Legal. Eu acho que você vai ter vários casos. Eu acho que o livro vai deixar o seu livro e vai durar todo o digital e o literativo. Eu acho que o livro de criança é um negócio que é uma bobagem que você não fazia a internet. Porque a coisa mais gostosa do mundo, e a coisa que eu mais gosto lá no Webster Kids, é fazer recente de livro de criança. O Gabriel tem muitos livros, a gente lê muitos livros de criança e é muito bacana. E tem muito bom livro em português. Então, se você está pensando em fazer, a gente recomendaria ir adiante. Faz bem, faz direito. Se você tiver a administração achada para se fazer esse negócio de direito, se você não tiver um bom administrador, se você for administrar, seja honesto com você mesmo. Puts, não está bom. Chama alguém que é bom. Você é dono do projeto. Você não precisa fazer o projeto inteiro. E publica ele, que eu acho que tem realmente chance de sucesso. Mas eu acho que os livros vão continuar assistindo enquanto objeto. Você vai querer comprar aquele livro, não pelo conteúdo, mas pelo objeto. O livro bonito, que ele tem uma boa edição, que ele está bem acabado, que você tem em casa. E outros livros, você vai preferir ir no iPad, você tem no tablet. Eu acho que você vai ter de tudo. Você vai ter de interativo, você vai ter livro de texto, X-books de faculdade, você vai ter no iPad, você vai ver no iPad, você vai ver no tablet, no Android. E vai ter aquelas coisas que você vai querer comprar. Então, eu acho que tem uma mistura de coisas aí. Fazer com esse prazer, inventar. Publicar, fazer. E aí, eu acho que a gente quer ver no iPad, mas vai ter jaunal de ação no iPad, mas vai ter aquelas coisas que você vai dar para ele. E vai ter uma mistura de coisas, não só vai ter aquelas coisas que você vai ter. Obrigado.